Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer aqui no canal, gente, uma fragrância que é bem assim conhecida já, tá? É da Eudora, é Lave Torri, tá? Na verdade, gente, eu vim falar desse perfume aqui, que é muito gostoso, né? Saiu recentemente o Intense, né? Que também é uma maravilha. Mas, gente, especial esse daqui, gente, o tradicional, ele é muito gostoso, muito atalcadinho. Mas o que eu queria falar dele, gente, não é nem sobre ele em si, mas de uma comparação, gente, de um Body Splash do Oboticário. E pra mim, ele é idêntico a essa fragrância aqui, gente. Acho que alguns de vocês já devem até saber, que eu já até falei em alguns livros. Vai ter um cabelo no meu olho. Algum vídeo meu, eu mencionei isso daí, gente. Que é esse Body Splash aqui, gente, da linha Dune. O Doce Tarde, gente, olha só. Tá, gente, esse Body aqui é praticamente o mesmo cheiro desse perfume aqui. É claro que esse perfume, né, gente, é um eur de parfum, ele é mais refinado, ele é mais elegante, ele é bem mais acabado, entendeu? Em questão de qualidade, com certeza, óbvio, pelo valor, por tudo, né, gente? Olha só. Mas, esse daqui é muito parecido também. É muito assim, é como se fosse um Body Splash dele, entendeu? E fixa bastante, também é atalcadinho, sabe? Eu sinto os dois muito parecidos, gente. Se você, às vezes, tá aí na dúvida de saber qual é esse cheiro aqui, Ah, não quero gastar, não quero pagar o valor que é cobrado sobre ele. Você pode ter esse aqui, gente, que é um pouquinho mais barato. Mas, com certeza, você vai ter a sensação de estar usando esse perfume. Quando você adquirir ou sentir esse cheiro, você vai falar, Ah, nossa, realmente, é muito parecido. Gente, é muito parecido. Eu acho uma delícia. Ele é gostoso, ele é docinho, sabe? Ele é um perfume aconchegante. Ele tem essa atalcadinha que, pra mim, é muito gostosa, é muito confortante. E a fixação dele é incrível, gente. Os Body Splash do Boticário, que todo mundo já sabe. Às vezes, é melhor até que um perfume, né? E eu queria deixar aqui, gente, registrado aqui no meu canal, essa comparação pra vocês, tá? Que, realmente, né, a Eudora e o Boticário é do mesmo grupo, né? Com certeza, eles devem ter pego. Vamos fazer um Body Splash do La Vitori, né? O tradicional. E foi feito, gente. Foi feito, porque não é possível. É muito, muito parecido. Até o cheiro aqui, ó. É o mesmo cheiro, claro. Um pouco mais... Esse é mais elaborado. Você vê que ele é mais fino, sabe? Digamos que a matéria-prima que foi usada aqui, talvez... Talvez não, com certeza. Né? É mais refinada, mais cara. Por isso, o valor dele. Mas é muito parecido aqui, gente. Um pouco mais aguadinho, digamos assim. Mas não tão aguadinho, gente. Esse Body aqui não é nada aguado, tá? O que eu quero dizer é em comparação com a Colônia. Isso aqui é um leu de parfum. Então, é claro que ele é mais forte, que ele é mais... Assim, como eu disse, mais refinado, mais elegante. Mas é muito, muito parecido, gente. Se você tem aí na sua casa, faz um teste pra você ver. Tá bom? Gente, é isso. Se você gostou dessa comparação, se você gostou do vídeo, dê um like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Pra ajudar o canal. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.